Vi um pássaro ferido Já sem forças pra voar Sua asa foi quebrada Mas tem uma voz para alubar Sua asa foi quebrada Mas tem uma voz para alubar Pássaro ferido Acertado pelo predador A vingança não é tua Pois ela vem do Senhor Ela tem que ter Pássaro ferido Acertado pelo predador Acertado pelo predador A vingança não é tua Pois ela vem do Senhor Música Hoje dentro das igrejas Muitos pássaros estão Com as suas asas quebradas E pensam ser o fim da sua missão Com as suas asas quebradas Se rastejando pelo chão Pássaro ferido Pássaro ferido Pássaro ferido Acertado pelo predador Acertado pelo predador A vingança não é tua A vingança não é tua Pois ela vem do Senhor Ela vem de Deus Pássaro ferido Pássaro ferido Pássaro ferido Pássaro ferido Acertado pelo predador Acertado pelo predador A vingança não é tua A vingança não é tua Pois ela vem do Senhor Ela tem que ver A vingança não é tua A vingança não é tua Pois ela vem do Senhor Pássaro ferido Pássaro ferido Obrigado.